Como que conseguiu chegar ali pra fazer o subir pro cacau? Foi indicação dele? Conta essa história pra gente. Então, na verdade, tem uma frase que eu ouvi uma vez que diz assim, quando a única ferramenta que você tem é o martelo, todo problema vira prego, né? Então, num determinado momento da minha vida, eu só tive uma ferramenta, que foi a internet. Eu não tinha ninguém pra tocar, aí dava aula numa escolinha aqui, tudo presencialmente, né? E aí eu comecei a gravar vídeos e postar na internet, tocando groove, tocando fusion, que eu gosto também, e aí pintou a oportunidade, né? A oportunidade lá se apresentou pra mim em forma de um problema. O Eli, ele tinha um show em Goiás, era numa sexta-feira, eu tinha alguns amigos lá que tocavam na banda. E eu acho que na terça ou na segunda, ele soube que o cacau não poderia tocar. E ele viu meus vídeos na internet também, entendeu? Eu imagino que ele perguntou alguma coisa pros meus amigos e tal, e aí ele já me ligou direto. Mano, ó, preciso pra sexta-feira agora, tal. Eu tive que ficar madrugada, umas duas ou três madrugadas acordado ali, treinando, tirando as músicas tudo certinho. E fui lá na sexta-feira, ele curtiu, né? Gostou. Depois de duas semanas, ele teve outro problema. Tinha um show que era Festival Promessas, eu acho que é da Globo, lá no Paraná, se eu não tô enganado, do Sul. Aí ele me chamou também, ó, daqui duas semanas, você pode? Aí eu estudei mais ainda, fui lá. E aí toda vez que o cacau não podia tocar, ele me chamava, entendeu? Pô, que massa, cara. A história normalmente se repete aqui, porque por mais que tinha as pessoas ali que já te conheciam, né? Já, tipo, por exemplo, a galera já conhecia o nome do Edizio, você já vê num vídeo e tudo mais. O primeiro momento que eu imagino do Eli Soares foi ver um vídeo seu tocando pra provar. Ele não tinha tempo de fazer uma audição, não tinha tempo de fazer isso. É tipo, ó, cara, vi você tocando, curti, a galera falou que você toca bem. Agora, pra provar mesmo, tira essa música aí em quatro dias, três dias, e bora pro show. Tira o show, né, em quatro dias. Meu Deus, como ele chegou lá, cara? Ele chegou lá tomando 700 trãos. Se fosse fácil, né, Guilherme? Quantas pessoas ia ter que tá fazendo o que a gente faz? Não é pra mim, a música, não. Vamos fazer faculdade de novo.